Olha só, notícia que acaba de chegar aqui no Balanço Geral. A Vigilância Epidemiológica de Ipatinga confirmou os dois casos de morte por febre maculosa que estavam em investigação. O primeiro caso é de um idoso de 64 anos, morador da região central de Ipatinga, que morreu no dia 23 de julho. O segundo caso, um homem de 29 anos, morador do bairro Bom Jardim, que morreu no dia 27 de julho. Segundo as informações, os dois praticavam pesca e tiveram contato com carrapatos no mesmo período, enquanto se encontravam em uma lagoa que pertence a um município vizinho. Notícia importante de Ipatinga, dois casos que estavam em investigação de febre maculosa. A Vigilância Epidemiológica, claro, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Estado, confirmaram então a causa morte, confirmando por febre maculosa nesses dois casos de Ipatinga.